Boa tarde pra você, Deus abençoe, Nossa Senhora proteja você e sua família. Melhor é acreditar sem ter visto, melhor é acreditar. Hoje é dia de São Tomé, e São Tomé ele expõe a sua incredulidade diante da ressurreição de Jesus, mas ele não tem vergonha não, ele não tem vergonha de fazer, é isso. E ele expõe a sua incredulidade e fala, olha, se eu não tocar nas marcas, se eu não tocar na ferida, eu não vou acreditar. E aí nesse momento então, que numa outra ocasião, Jesus aparece pra todos os apóstolos e Tomé então acredita, acredita. Mas Jesus chama atenção, hein? Fala, Tomé, você tá achando bonito essa história de tocar nas minhas feridas, mas feliz é quem acredita sem ter visto. Olha gente, quando nós temos uma experiência de Deus, nós não precisamos pedir provas de Deus. Quando nós temos uma experiência de Deus, nós não precisamos ficar dizendo, prova pra mim que você ressuscitou, prova pra mim que você existe. Não, não. Deus não precisa provar que existe, Deus não precisa provar que ele é, de maneira alguma. Se você não acredita, se você realmente não experimenta o Senhor, não precisa pedir provas. Nosso relacionamento com Deus é relacionamento de amor. E olha, nós não precisamos que ele prove pra gente, basta que a gente olhe pra cruz e veja a maior prova de amor mostrada para a humanidade. um Deus que morre por nós. Isso, isso, nada, nada, nada pode ser maior do que essa prova de amor. Tá bom? A gente só vai agradecer aqui ó, olha aqui, olha aqui eu recebi da Marineuza. A Marineuza mandou pra mim uma xícara com meu nome. Marineuza, obrigado. E ela, Marineuza, toda vez manda pra mim o cordão de Santa Filomena. O cordão de Santa Filomena é uma devoção muito bonita. Olha aqui ó, Santa Filomena é uma virgem e marte. O cordão dela ela é azul e vermelho, vermelho lembrando o martírio, o branco lembrando a virgindade. É uma virgem, é uma santa dos primeiros séculos do cristianismo e na igreja a gente tem o costume de usar o cordão de Santa Filomena justamente como um sacramental. Obrigado, vou dar pro pessoal depois, distribuí-la na paróquia. Muito obrigado. E um abraço pra Edna, um abraço pro Emerson e pras duas meninas mais lindas, Pétala e Flora, que tá assistindo e rezando com a gente agora. Vamos rezar junto? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o soponso Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Salve Maria Esposa do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, Amém. Olha gente, hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios dolorosos Primeiro mistério doloroso que nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras Vou rezar agora com o André Luiz Campos O André de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais Ô André, boa tarde. Boa tarde, Padre Joarim, tudo bem? Eu tô bem, você tá bem André? Graças a Deus Ê André, seja bem-vindo pra gente rezar Me conta aqui, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Pra minha família, pra minha mãe, pros meus irmãos, pros minhas irmãs É, pros meus sobrinhos, pra minha sobrinha e a todos que mais precisam de oração Com certeza, então nós vamos rezar assim, olha Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai os nossos ofensos Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era o princípio, agora e sempre. Amém. Ô André, muito obrigado André, Deus abençoe você, viu? Olha aqui gente, no segundo mistério, nós contemplamos a flagelação de Jesus. E eu vou rezar com a Tereza Jandosa da Silva. A Tereza é de Jamborandi, em São Paulo. Ô Tereza, boa tarde. Tereza, tudo bem com você, Tereza? Graças a Deus. Que bom, seja bem-vinda para a gente rezar. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. E me conta, para quem que nós vamos rezar esse terço, Tereza? Para toda a minha família, para o Senhor. Obrigado. E para todo mundo que precisa. Só o Tereza. Então vamos rezar assim, Tereza. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente vai estar na terra como no céu. A gente vai estar na terra como no céu. A gente vai estar na terra como no céu. E a gente vai ver a nossa defensa, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe-nos cair tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Tereza. Um beijo para você, Deus abençoe, viu? No terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinhos em Nosso Senhor. E eu vou rezar com a Silvana de Jesus Almeida Roberto, a Silvana de São Paulo. Ô, Silvana, boa tarde. Boa tarde, padre. Silvana, seja bem-vinda para a gente rezar, viu bem? Boa bem. Deus abençoe você. Me diga aqui, para quem que nós vamos rezar? Padre, eu quero rezar pelas minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, a minha filha Joyce, a minha filha Jéssica, o meu neto Mateus, meu neto Eduardo e para mim. Com certeza vamos rezar e vamos confiar mesmo no poder, na providência divina, viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Pode rezar, Santa Maria, Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ô Silvana, quem rezou com a gente? A minha filha Joyce e a minha filha Jéssica Muito obrigado, viu a Joyce e a Jéssica aí, viu? Deus abençoe No quarto mistério nós contemplamos a subida do Calvário e eu vou rezar esse quarto mistério com a Carmen Tiago Dias A Carmen é da cidade de Conselheiro Pena e Minas Gerais Ô Carmen, boa tarde Boa tarde, Fábio Tudo bem com você, Carmen? Tudo, graças a Deus Que bom, seja bem-vinda, me conta aqui, pra quem que nós vamos rezar? Quero rezar por toda a minha família, principalmente pela minha mãe que está sentindo uma dor Sim De ir na cura, pela essa dor E também quero rezar pedindo cura pela minha visão Então vamos confiar em Deus e vamos entregar tudo isso nas mãos dele, viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Com nós que cada dia nos dai hoje, perdoai a nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ô Carmen, muito obrigado, bem, Deus abençoe você No quinto mistério, nós contemplamos a crucificação de Jesus Eu vou rezar com a Sandra Maria Nogueira da Silva A Sandra é de Petrópolis, no Rio de Janeiro Ô Sandra, boa tarde Boa tarde, Pai do Juarei Tudo bem com você, Sandra? Tudo bem, graças a Deus, a sua abençoa Deus abençoe, me conta aqui Sandra, pra quem nós vamos rezar? Ó, eu vou rezar esse peço pra mim, pra minha saúde Pra saúde dos meus filhos, meus netos, minhas noras, minha mãe, meu esposo Isso, muito obrigado Muito obrigado E a todos da Rede Vida Obrigado, o pessoal tá agradecendo aqui, ó Vamos rezar assim, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E 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 bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E 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 bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Sandra, muito obrigado, um beijo para você, Sandra Quero começar aqui dizendo, nós vamos rezar a salva raiva Mas quero mandar um abraço, uma benção especial para a dona Carminha A dona Carminha mora lá em São Tomé, no Rio Grande do Norte Dona Carminha, um beijo para a senhora que todo dia assiste, reza com a gente aqui E uma benção também para o seu filho, o José Bezerra, dona Carminha Deus abençoe, viu? Também quero lembrar aqui, quero agradecer muito a carta, gente Do senhor Laerte Zago Senhor Laerte Zago, há 35 anos ele reza o terço na casa das pessoas em Campinas É um apostolado maravilhoso do senhor Laerte Zago Deus abençoe o senhor, continue assim, que é muito bonito mesmo, viu? Também quero lembrar aqui, quero rezar pela Josefa Maria, pela Nazaré Mendonça Pela Carminha Lúcia Paz E hoje é aniversário, ontem foi aniversário da Miriam Flora E hoje é aniversário da Miriam Peixoto Miriam Peixoto está fazendo aniversário hoje A Miriam Peixoto antigamente quando fazia aniversário, trazia bolo para a gente Agora acabou, esqueceu, não traz mais bolo para a gente, né? Tudo bem Isso é uma indireta, na verdade Vamos rezar junto assim? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve A vós bradamos, degradados filhos de Eva A vós suspiramos de amenda e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei E depois deste destino, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso bem Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém! Seja mais este dia, toda louvor a Virgem Maria Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Meio dia, 29 minutos e 30 segundos 30 segundos de lambuja